Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das cura do funk, neguinho Ai que mulherão! Vem que salto alto e francesinha Cintura que dá pra fechar na mão Gostosa é teu vulgo, dama de luxo Virgilia, ela não tem coração Toda tatuada dos olhos azuis Caralho de 18, mas tem 23 Porto que eu só venho de camo e um Corpo cozinheiro de cheiro francês Montclair, Chanel Essa deusa tem uma rola que veio do seu Rubi, Mané Ela é um doce com veneno igual Jack de mel Essa deus fez com carinho Boquinha, rocinha, maquinha Caprichou no corpinho O queijo, covinho Essa deus fez com gente Boquinha, rocinha, maquinha Caprichou no corpinho Boquinha, rocinha, rocinha Ai que mulherão! Vem que salto alto e francesinha Cintura que dá pra fechar na mão Gostosa é teu vulgo, dama de luxo Virgilia, ela não tem coração Toda tatuada dos olhos azuis Caralho de 18, mas tem 23 Porto que eu só venho de camo e um Corpo cozinheiro de cheiro francês Montclair, Chanel Essa deusa tem uma rola que veio do seu Rubi Mané Ela é um doce com veneno igual Jack de mel Essa deus fez com carinho Boquinha, rocinha, maquinha Caprichou no corpinho O queijo, covinho Essa deus fez com gente Boquinha, rocinha, maquinha Caprichou no corpinho Essa é mais uma das puras do funk, neguinho Do funk, neguinho